Mais de 10 mil pessoas do estado de São Paulo receberam hoje as chaves das novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Entre os quatro municípios atendidos está Catanduva, com a quase metade das moradias. E lá foi a primeira vez que um residencial foi entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial. Durante anos a Daniela sonhou com a casa própria, um sonho que parecia distante enquanto ela trabalhava na roça, cortando cana para criar os cinco filhos. Mas o grande dia chegou e da casa de três cômodos em que pagava 400 reais de aluguel, ela diz que não vai sentir saudades. Espera tanto para ter uma casa, eu nunca tenho, agora fui beneficiada na casa própria, estou muito feliz. Daniela é uma das contempladas com uma casa no residencial Nova Catanduva 1, em Catanduva, no interior de São Paulo. O conjunto habitacional tem 1.237 casas distribuídas em uma área de 586 mil metros quadrados, o equivalente a quase 60 campos de futebol. E conta com infraestrutura completa, além de equipamentos comunitários, construídos em parceria com os governos estaduais e municipais. As ruas são asfaltadas, tem rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e pontos de ônibus. Além disso, os moradores vão poder matricular os filhos bem perto de casa. Tem creche novinha, com brinquedos ainda na embalagem e toda adaptada para receber pessoas com deficiência. No começo, 151 crianças vão ocupar esses espaços. Nós estamos colocando na creche o que há de melhor para as crianças. Vocês olhem, não só em termos da sua construção, das suas salas, do seu berçário, mas também com a ajuda do prefeito, colocando as mesinhas, os bercinhos, colocando todo o equipamento para poder receber as crianças. A mesma estrutura da creche tem na escola para os meninos e meninas do ensino fundamental. E se os moradores precisarem de atendimento médico, também tem UPA por aqui e um posto policial para garantir a segurança da população. Na hora do lazer, os moradores podem se divertir nas praças e nos parques infantis e também ficar em forma em qualquer uma das seis quadras de esporte, na academia a céu aberto ou nos três quilômetros de pista de caminhada. Todos instalados dentro do residencial Nova Catanduva 1. Da porta de casa para dentro, os moradores terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. São 43 metros quadrados de área construída. E todas as casas têm equipamentos para captar a energia solar. Aquecimento solar térmico que tem nos telhados de todas as casas. E essa água quente é importante porque a pessoa não vai pagar conta de luz com ela. A creche está aqui perto, a escola vai estar aqui perto, o posto de saúde vai estar aqui dentro do residencial e o posto de segurança também. A partir de amanhã, por essas ruas vão passar caminhões de mudança, trazendo os sonhos de quem esperava um dia ter a casa própria. Naquela creche, na escola que fica ao lado, os alunos vão ter o primeiro dia de aula. E o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aberto para atender os moradores. E o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aberto para atender os moradores.